Oi gente, meu nome é Kathleen e eu tô aqui de novo pra gente fazer mais uma tour por streamings. Hoje a gente vai entrar na MUBI e ver tudo que tem dentro da plataforma, todos os conteúdos que você pode estar apreciando se você for um assinante. Gente, se você nunca ouviu falar na MUBI, você não sabe o que você tá perdendo, porque esse é um streaming bem legal e diferentão, tá? Isso porque a MUBI é muito conhecida por ser o streaming dos cinéfilos, né? Então lá a gente tem filmes clássicos, filmes cult, filmes antigos, filmes assim que são aqueles filmes muito aclamados pela crítica, né? Que nós não encontramos com facilidade em outros streamings. Então realmente na MUBI você tem um tesouro aí pra você explorar, muito conteúdo bacana e diferente de coisas que provavelmente você ainda não assistiu e você vai gostar muito se você assistir. Então hoje a gente vai fazer a tour aqui na MUBI, tá? E eu já gostaria de estar agradecendo a MUBI por ter presenteado a gente com o acesso a esse streaming pra que a gente pudesse conhecer e trazer esse conteúdo bem bacana pra vocês, pra que vocês conheçam também e possam aí assinar o streaming caso vocês gostem. Ó, e já por falar nisso, né? Eu tô deixando aqui na descrição, né? O primeiro link é o link pra você conhecer a MUBI também, pra você fazer o seu teste grátis aí e tá assinando o streaming caso seja do seu estilo, caso você goste. Bom, mas vamos lá conhecer tudo que tem por dentro do catálogo da MUBI. Vamos lá, gente. Entramos aqui na MUBI, tá? Então essa aqui é a home do streaming. Eu já tô logada na minha conta, então se você fizer o seu login é isso que você vai ver, tá bom? Bom, a gente já começa com uma coisa muito legal que a MUBI tem e que outros streamings não tem, que é o filme do dia. Então todo dia a MUBI vai te recomendar um filme e o filme de hoje é esse aqui, The Capsule, né? Que é esse filme que está no banner principal. Então aqui tem uma breve sinopse, né? Tá em inglês, mas esse é o filme de hoje. E a gente tem os filmes dos dias anteriores. Então, ó, eu tô gravando esse vídeo no dia 18 de abril. Então aqui, ó, o filme de ontem, do dia 17 de abril, foi o Breathless. Aí o dia 16 você vê esse, dia 15, Dogville, dia 14, Killing Dance Softly. Então aqui, ó, você consegue ver os filmes dos dias que você perdeu também. Eu acho isso muito legal porque é uma forma de você colocar uma meta de você todo dia assistir um filme diferente. Um filme que você não assistiria, sabe, só porque tá em alta. Então, pra você conhecer mesmo e ficar por dentro do cinema. Eu mesma tô querendo aderir porque é muito legal essa ideia de cada dia você assistir um filme totalmente diferente, recomendado pela própria MUBI. Beleza, passamos aqui o filme do dia, né? Então agora a gente tem aqui um banner de Close. Gente, Close é um filme indicado ao Oscar de filme internacional, né? Oscar 2023. E, infelizmente, não ganhou, mas ele vai estar disponível aqui na MUBI a partir do dia 21 de abril. Provavelmente, quando esse vídeo estiver no canal, esse filme já vai estar disponível, tá? Então você vai poder estar assistindo o Close, que é um filme que eu quero muito assistir, tô super curiosa. E, olha, aqui a gente tem um banner especial pra Dirty Dancing. Gente, eu amo Dirty Dancing, é um filme maravilhoso. E ele tá em destaque aqui. Tem outros? Tem, tem outros. Ó, Fênix, que é um filme de 2014, também tá em destaque aqui. Please, Baby, Please. Então, outro filme também. E American Psycho, né? Que é um outro filme que está... Esses quatro filmes estão em destaque aqui nesse banner. E esses banners, eles são sempre atualizados, tá, gente? Eu entrei na MUBI alguns dias atrás e não eram esses filmes que estavam aqui. Então, quando você entrar, você vai ter uma experiência nova, atualizada. Enfim, com os filmes que estão em alta no momento. Aqui, a gente tem um Continue Assistindo, que é muito bacana. Aqui você consegue ver quais filmes que você estava assistindo e você parou. Eu sei que outros filmes também têm isso, mas isso parece besteira, mas faz uma baita diferença pra você não se perder no que você está assistindo. E a sua Watchlist, né? Que são os filmes que você vai assistir depois, pra você não perder, tipo, o filme do dia. O filme de hoje é super legal, só que você tá sem tempo. Você põe na sua Watchlist, né? Põe na sua lista. E aí, aqui tem Battle Royale, né? Que tá na minha lista. E aí, você vai assistir quando você estiver com o tempo. Bom, aqui a gente tem outros banners, né? De filmes, é pra você estar conhecendo histórias. Bom, esses aqui são todos filmes do Michelangelo Antonioni, tá? Então, são filmes italianos. Aqui, ó, de 1953, 1957, 53 e 61. E tem mais aqui, ó, 53 de novo. Esse aqui vai chegar no dia 20 de abril. Então, sempre que o filme não estiver disponível no catálogo ainda, ele vai ter uma data aqui em cima pra você ver quando que ele vai chegar. Bom, vamos continuar, então. Bom, a gente tem aqui, né? O Caos Reinando. Então, a gente tem alguns filmes bem bacanas também. Breaking the Waves, né? Que é do Lar von Strier, que é de 1996. É Europa, enfim. The Idiots. Tem outros filmes bem bacanas aqui. Alguns que a gente já tinha visto, né? Nas indicações diárias lá de cima. Outros que não. Enfim, como eu disse, esses filmes sempre variam, tá? Bom, e aqui a gente tem o Mubi Spotlight, né? Que é uma sequência exclusiva da Mubi de lançamentos recentes nos cinemas, né? E que são lançamentos interessantes, enfim. Então, a gente tem aqui o Jaime, né? Que é o filme de 2022. Vortex, 2021. A Short Story, né? Que é um filme chinês de 2022. Então, aqui são filmes mais recentes. Então, pra você não ficar achando que a Mubi só tem filme velho. Não, não é isso. A Mubi tem muitos clássicos. Ela está cheia de clássicos. É uma ótima pedida pra quem gosta de conhecer a história do cinema a partir dos filmes, né? Que é uma das melhores maneiras. Mas também tem filme novo, tá? Então, a gente tem aqui filmes que são dos últimos anos. Tem bastante 2021, 2022. Enfim, filmes mais recentes que são filmes que estão em alta, tá? Tem até alguns antigos misturados aqui. Mas eu achei legal essa seleção. Que são filmes que foram muito bem. Então, esse Hold Me Tied, né? Da França, 2021. A gente hoje ouviu falar bastante desse filme, ainda não pude assistir. Enfim, tem algumas sugestões bem bacanas, tá? E olha, gente. Uma coisa legal aqui que eu nem ia falar, mas eu já vou incluir aqui que é importante, ó. A gente tem esse filme, The Tale of King Crab. Esse filme está com uma faixa aqui dizendo que ele vai deixar o streaming em um dia. Vamos clicar aqui. É bom pra você aproveitar, né? Pra assistir antes que ele vá embora. Agora, infelizmente, quando você assistir esse vídeo, esse filme já não vai estar mais na Mubi. Mas pros próximos filmes já fica a dica aí que tem esse banner aqui, Living In, né? Uma quantidade de 10, né? E aí são quantos dias tá faltando pro streaming perder esse título, tá? E já aproveitando que eu abri esse filme aqui, vamos já mostrar pra vocês como que aparecem as coisas nessa página do filme. Aqui no alto a gente tem a nota, então esse filme foi classificado em 8.1 de 10, então é uma nota boa, né? E aqui embaixo a gente tem o botãozinho de trailer, você pode estar assistindo o trailer desse filme. Aqui você tem a sinopse, tá? Aqui é como se fosse uma segunda sinopse, mas do ponto de vista da Mubi. Seria mais uma sinopse com opinião, né? Algo mais ou menos assim. E aqui a gente tem o nome do filme, quem dirigiu o filme, né? Alessio Rigo e o Matheus Opens. O filme ele é da Itália e da França, foi lançado em 2021 e ele é um filme de drama. Ele tá aqui em HD, tem 102 minutos, o idioma dele é italiano, então a Mubi tem muito isso, tá? Você vai assistir o filme nos idiomas originais, mas calma que tem legenda, dá pra assistir numa boa. E na legenda você tem português e mais 5 idiomas. Então, inglês, alemão, espanhol, turco, enfim, você vai ter esses idiomas de legenda. Mas o áudio, geralmente na Mubi, o áudio é sempre original, pra que você aprecie a obra da sua forma original. Por isso que eu falo que é um streaming muito diferenciado e, na minha opinião, vale muito a pena. Mas se você se adequar, né? Se você gostar desse estilo que o streaming traz. Aqui você consegue favoritar, tá? Favoritar não, gente, desculpa. Você consegue dar uma nota. Então, você assistiu o filme e aí você dá uma nota aqui de até 5 estrelas e você escreve a sua review, tá bom? Então, eu não vou fazer isso porque eu não assisti esse filme. Aqui você consegue adicionar na sua lista, tá? E aqui nesse maisinho, na sua watch list. Então, você consegue criar listas personalizadas. Então, por exemplo, listas, sei lá, filmes do mês. Você põe lá os seus filmes e também a sua watch list, que é os filmes que você vai assistir, que vão ser assistidos por você no futuro e você não quer perder. Bom, e aqui a gente vê que esse filme pode ser exibido aqui na lista do Spotlight, dos filmes não descobertos ainda, enfim, tudo mais. Uma coisa muito legal, que geralmente não tem em outros streamings, tá? Outro diferencial da Mubi, é que você consegue ver os prêmios e os festivais que esse filme foi envolvido. Então, esse filme, ele foi indicado no Festival de Cannes em 2021. Aqui, ele também esteve no New York Film Festival, no Mar del Plata International Film Festival e no São Paulo International Film Festival. Então, a gente teve esse filme participando desses festivais, tá bom? Se eu não me engano, é que esse filme ganhou os três e foi indicado a Cannes. Então, você tem aqui essa informação, que é uma coisa que não tem geralmente. E uma coisa que eu adoro é ter o cat, né? É você ter aqui o elenco do filme aqui embaixo, com as fotos de cada um bonitinho. Porque se você ver outros streamings, geralmente você tem a lista dos nomes, mas você não tem os rostos. E os rostos ajudam muito pra você saber quem é quem. Inclusive, tem pouquíssimos streamings que fazem isso. A Amazon Prime Video é um deles. Que você pode ver ali os rostinhos das pessoas que estão fazendo parte do elenco. Eu gosto bastante. E aqui a gente tem um preview, gente. Isso aqui é diferente de um trailer. É um preview do filme. Você pode assistir pra se convencer se você quer estar assistindo esse filme ou não. O que mais? Deixa eu ver. O que mais? Aqui tem alguns artigos. Ó, artigos sobre Cannes. Artigos sobre os diretores desse filme, né? Os diretores estão introduzindo o filme. Estão falando sobre o filme deles. Então, você consegue ler aqui esses artigos, tá? É bem bacana. E aqui embaixo, a gente tem alguns reviews. Então, tem review do The New York Times. Um comentário do filme, né? E um review online aqui. Então, a gente tem alguns reviews. E aqui embaixo, o mais legal ainda, você tem os reviews de quem assistiu. Então, das pessoas. Sabe aquele review que a gente consegue fazer? Que eu mostrei pra vocês agora há pouco? Eles vão aparecer aqui. Os reviews das pessoas. Eu não sei qual é o critério pra aparecer aqui. Mas as pessoas estão aparecendo aqui, tá? E, gente, não acaba mais, né? E aqui, a gente tem outros filmes semelhantes, né? Filmes relacionados. Que você também pode gostar, se você gostou daquele filme. Então, uou! Tem muita coisa, né? Tem muito conteúdo. Vamos voltar pra home aqui. Mas vocês viram que a movie, ela é bem diferente por conter esses elementos. É uma coisa que eu admiro bastante nesse streaming. Bom, então a gente viu aqui as recomendações. Né? O movie spotlight. Aqui, só pra gente continuar. A gente tem os Strangers, né? Que são os que estão em alta. Esse Dog View, ele estava no... Nas recomendações diárias da movie. Talvez por isso que esteja em alta. Que todo mundo está assistindo. Porque foi uma própria recomendação do streaming. Aqui a gente tem o movie Top 1000, né? Que são os melhores filmes. Estão no top no momento. E aqui eu tenho que destacar esses filmes que estão aqui, né? É... Alcahaz é um filme que está muito em alta. Espanhol do ano passado. Drive My Car, gente. Filme do Oscar 2022. Então, assim... Filmaço. Você precisa assistir. After Sun foi indicado ao Oscar de melhor ator, né? Pro Pedro Mascal. Em 2023. Filme muito legal também. E Holy Spider, gente. Eu estava esperando esse filme chegar na movie. Pra eu estar assistindo. Eu ainda não assisti. Mas eu vou fazer isso essa semana já. Porque esse filme, ele foi... Ele entrou na lista dos pré-selecionados pro Oscar de melhor filme internacional. Acabou não passando na lista final. Mas é um filme muito interessante que eu fico muito curiosa de assistir. E aqui a gente vê outros filmes, né? Serem indicados também. Mas os que eu queria destacar mesmo eram aqueles. Porque são filmes muito bacanas. Inclusive esse aqui, ó. My Life as Courage. É um filme de 2016 também indicado ao Oscar. Tá? Então, vamos lá. Continuando aqui. A gente tem essa parte de Festival Focus, né? Que são os filmes que foram pro Festival de Cannes. Isso é muito legal. Se você quiser conhecer mais a história do festival. E os tipos de filmes que vão pra lá. Aqui tem vários filmes que foram indicados a Cannes, tá? E até vencedores também. Drive My Car. Alguns se repetem, né? Porque se encaixam nas duas categorias. E aqui a gente tem Modern Masterpieces. Que seriam obras-primas modernas, né? Então, algumas obras-primas aqui dos anos mais recentes, né? Lógico. Não desse ano, ano passado. Mas de anos mais recentes. E essa categoria é bem bacana, né? Porque se são obras-primas a gente precisa conhecer, né? Então, fica a dica aí pra você estar assistindo. Carol, Patterson. Filmes que são considerados obras-primas modernas, tá? Bom. É isso. Que mais? Tem mais? Ai, gente. Tem mais. Vamos passando rapidinho aqui pra gente conseguir ver tudo. A gente tem mais algumas categorias aqui. Então, filmes do Palma de Ouro, tá? Esse aqui é filmes do Palma de Ouro. Assim como tinha o de Cannes, tá? Esse aqui, ó. And the Oscars Goes To. Então, filmes que foram indicados ao Oscar. Muito legal. Eu adoro ficar por dentro dos filmes indicados ao Oscar. Então, aqui, ó. After Santa, que eu comentei com vocês. Tem vários filmes que foram indicados ao Oscar. Então, ó. La La Land. Muito bacana, tá? E, gente. Detalhe. Se você assina a MUBI, todos os filmes aqui você pode estar assistindo, tá? Você não tem que pagar nenhuma taxa adicional, tá? Aqui, a gente tem Obras-Primas dos anos 60. Então, bem específico. E aqui, a gente tem outro Festival Focus, mas do Festival de Berlim. Então, filmes que foram pro Festival de Berlim, que é um outro muito conhecido, né? Festival do Cinema. Beleza. Aqui, a gente tem os lançamentos da MUBI, né? Então, algumas coisas mais recentes. Temos Lamb. Creams of the Future, né? Temos algumas coisas bem bacanas aqui também. Holy Spider. Falei que era recente, né? Comentei com vocês. Titane. Pleasure. Então, filmes recentes. Lançamentos que estão chegando na MUBI. Estão nessa parte aqui. Dependendo de quando você acessar, vai ser outros lançamentos, né? Porque a data vai variando. Recém-adicionados. Filmes que chegaram agora na MUBI, mas não necessariamente são filmes novos. Mas chegaram agora na MUBI. Aqui, a gente tem os favoritos dos festivais de filmes. Muito bacana também. Tem bastante coisa aqui. Alguns se repetem, tá? Vocês já estão vendo. Outra coisa que a gente tem aqui é filmes dirigidos por mulheres. Muito legal também. Pra você ver, né? É um nicho que você filtra ali e assiste filmes dirigidos por mulheres. Muito bacana. E aqui, adaptações, tá? Então, Battle Royale, Carol, enfim. Alguns... Hacking for a Dream, né? Hacking para um sonho. Que são filmes que foram adaptações. Aqui, a gente tem exclusivo, tá? Exclusivo da MUBI é esse filme The Plans. Gente, detalhe importante também, tá? A MUBI só tem filmes, tá? Não tem séries. Eu sei que muita gente já sabe. Mas ainda tem pessoas que não sabem que a MUBI não tem séries no seu catálogo. Apenas filmes. Aqui, a gente tem filmes do festival, né? Desse BAFSE, né? Esse festival específico. A gente tem aqui também filmes culty. Então, tem Dirty Dancing aqui. Aqui, ó. In the Mood for Love. Então, filmes pra você assistir quando você estiver no mood romântico, né? Quando você estiver querendo ver coisas relacionadas a amor, coisas românticas. São esses filmes aqui. O que mais que a gente tem aqui? Aqui são filmes que têm a ver com o crescimento, né? Com a idade chegando, enfim. São esses filmes aqui que têm a ver com o crescimento. A gente tem aqui, né? Outros filmes do festival de Rotterdam. A gente tem aqui, ó. Luzes, câmera, ação. Não sei dizer o que que essa categoria diz especificamente, né? Mas é uma referência direta ao cinema. Bom, muita coisa. A gente tem, ó. Filmes pra ver com a família. Então, ó. Tem alguns. Tem um Popeye ali. Tem algumas animações. Tá vendo aquele lá que tinha de falagem de cada um? Os Dirty Dancing. Tá aqui como filme pra família. É, obras-primas dos anos 70. A gente já viu dos 60, né? Aqui, ó. Mubi Encontros. Enquentros. Não sei se são só filmes latinos, filmes espanhóis, enfim. Aqui, é filmes que estão debutando, né? Então, temos mais alguma categoria aqui. Filmes engraçados. O que mais que a gente tem? É, filmes do festival de Locarno, né? Locarno Filme Festival. Aqui, a gente tem filmes do orgulho, né? Do Pride. Aqui são filmes LGBTs. Enfim, são filmes que trazem essa representatividade pro cinema. Então, aqui a gente tem várias opções de filmes, tá? Que mais? Aqui, é apaixonado, né? Em amor, assim, pelo cinema. Enfim, tem algumas coisas aqui também. Documentários estão selecionados aqui, separados. Gente, aqui a gente tem thrillers e horrores, né? Horrores também. Então, tem coisas meio esquisitas relacionadas a thriller, a suspense. Tem bastante coisa aqui. American Indies. Obras-primas dos anos 80. Cara, a gente tem muita coisa. Obras-primas dos anos 90, tá? Que a gente viu aqui. Aqui, gente, foco no Festival de Veneza. Então, são filmes que foram bem no Festival de Veneza. Eles vão estar nessa seleção aqui. Cara, tem muita coisa. Nem eu esperava que ia ter tanta coisa assim. Curtas. Eu acho isso muito legal. É difícil achar streaming que separe filmes dos curtas, viu? E, às vezes, você quer assistir um curta. Então, aqui no Mobi, você pode ver os curtas separados. E você pode estar assistindo. Cinema brasileiro, gente. Olha só. Aqui, ó. Cinema brasileiro. Então, a gente tem vários filmes aqui. Alguns que eu nem conhecia. Tô feliz de estar conhecendo agora. Então, temos alguns filmes brasileiros. E, ó, tem um filme que tá deixando o streaming em alguns dias, hein? Então, é aquilo que eu falei. Vale a pena a gente estar aproveitando enquanto os filmes ainda estão aqui. Bom, é isso. Terminamos? Terminamos, gente. Terminamos aqui, tá? A tour, né? Pelo streaming. Todas as categorias. Vamos voltar lá pro topo. Aí, rolou muita coisa, ó. Eu rolei tanto ali pra baixo que demorou até pra carregar. Mas, ó, a gente tem bastante coisa. E, gente, a Mobi tem pacotes especiais. E uma coisa diferente que a Mobi tem pra você estar assinando é um pacote especial pra estudante. Porque a Mobi tem muito essa pegada de você conhecer o cinema, estudar o cinema, ficar por dentro das obras-primas. Então, se você é um estudante de cinema, é a oportunidade perfeita. Se você não é estudante de cinema, mas você é estudante, né, de alguma coisa, aproveite porque fica mais barato pra estudante, tá? Não se esqueça que aqui no primeiro link da descrição, aqui embaixo, no primeiro link, eu vou deixar o link pra você assinar a Mobi. Se você for estudante, você pode pegar a plataforma com desconto. Ufa, mas é isso. Acho que eu falei tudo, mostrei tudo pra vocês. Tem muita coisa bacana. É um streaming que eu tô usando há uns três meses. Agradeço mais uma vez a Mobi por ter me concedido esse acesso pra trazer esse conteúdo super bacana pra vocês. E pela minha experiência de alguns meses usando o streaming, eu estou gostando muito. As dicas são bem legais, tem filmes muito renomados. Os filmes são... As categorias, né, dos filmes são bem filtradas. Então, você consegue estudar ali por década, estudar por festival, enfim, por estilo de filme. Você consegue realmente viver uma experiência muito bacana com o cinema. Mas é isso, gente. A Mobi é um streaming que eu recomendo bastante por experiência própria, tá? Por estar usando mesmo. E eu gosto. E eu acho que se você der uma chance, pode ser que você goste também. Principalmente se você gosta de filmes relacionados ao Oscar, relacionados a outros festivais. Se você gosta de um cinema cult, se você gosta de cinema clássico, a Mobi é pra você. Mas é isso, né? Falei e apresentei a Mobi. Eu espero que você tenha gostado. Se você quiser conhecer outros streamings, já tem vídeos aqui no canal. Eu vou deixar tudo aí, tá? Passando nos cards pra vocês, pra vocês estarem conferindo. Eu espero que você tenha curtido o vídeo, tá? Se não curtiu, deixa essa curtida que ajuda muito. E se inscreve aqui no canal também. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus